Passo complementar disto é o Congresso Nacional, nesta terça-feira, anular esta triste sessão de 1º de abril de 1964, que declarou vaga a presidência da República com o presidente da República em território nacional. E nós já obtivemos o compromisso dos líderes do Senado, do presidente do Senado, e eu tenho certeza que assim o faremos na próxima terça-feira, aprovar o projeto de resolução que restaura a verdade e a justiça histórica para que períodos de ditadura nunca mais aconteçam na história nacional.